Eu amo você mais que um cavalo de pijamas. Eu amo você mais que um pato de bolinhas laranjas. Eu amo você mais que um papagaio falante. Eu amo você mais que uma cama de marshmallow gigante. Eu amo você mais que um chapéu de sorvete. Eu amo você mais que um gato com clarinete. Eu amo você mais que acampar na lua. Eu amo você mais que bala de jujuba. Eu amo você mais que um patinete a jato. Eu amo você mais que um tucano matemático. Eu amo você mais que um passeio de balão. Eu amo você mais que um desfile de leão. Eu amo você mais que o último dia de aula. Eu amo você mais que uma piscina cheia de balas. Eu amo você mais que pular nas estrelas. Eu amo você mais que formigas festeiras. Eu amo você mais que pizza de brigadeiro. Eu amo você mais que uma festa junina o ano inteiro. Eu amo você mais que um tigre de terno. Eu amo você mais que patos num show moderno. Eu amo você mais que um periquito brincalhão. Eu amo você mais que um abraço de irmão. Existem muitas coisas para amar. Posso pensar em uma ou duas. Mas há uma coisa que amo mais. E essa única coisa é você.